28 de agosto de 2020 eu sou Verusa Figueiredo e sejam todos bem-vindos neste vídeo peço a vocês que assistam até o fim pois é um assunto muito importante e quero opinião no final do vídeo opinião de vocês sobre esse assunto vamos começar aqui no comecinho quando começou todo o projeto todo o programa toda a estrutura do programa do governo federal o auxílio emergencial no começo aí né da crise da pandemia bom quando começou o cadastro a opção era fazer uma conta poupança digital para aquelas pessoas que não tinha vínculo nenhum com uma caixa econômica federal certo aquelas pessoas que tinham conta de poupança conta né uma conta individual uma conta sua colocava ali na hora do cadastro e esse dinheiro ia diretamente para sua conta certo após algum tempo mês de maio dinheiro tudo mudou o governo alegando motivos né de aglomerações inventou conta digital social para todos independentemente se você já tinha sua conta poupança sua conta corrente ou não sua conta particular no banco na caixa econômica federal todos tinham que ter uma conta digital para recebimento no primeiro momento e no segundo momento o saque aí se você não fizer movimentação nesses valores será depositado de forma automática na sua conta certo bom quando surgiu essa forma de conta digital para todos aqueles que estava apto a receber o auxílio emergencial eu falei aqui com pessoas da minha família que isso não seria de graça num momento ou outro havia aí um retorno desses cadastros desses brasileiros que estariam a partir desse momento no banco ou na mão do governo federal pessoas me chamaram de doida de besta que eu era abestalhada é e outras coisas que a gente sabe que as pessoas falam de nós quando a gente é prevê algo né que hoje nada que vem de político é é literalmente de graça você não pensa que os políticos os empresários grandes empresários estão se importando com você quando eles apoiam uma causa o interesse é outro e não seu o céu é apenas o ponto de partida para que o interesse o interesse deles entre em vigor de fato no momento certo na hora certa no tempo certo entende a prova que eu trago para vocês está aqui e olha só a caixa tem pode ser usado para pagamento do bolsa família o governo já fala em a imigração do bolsa família para o aplicativo caixa tem as pessoas têm aí segundo eles é o direito de receber no próprio banco na caixa econômica certo ou numa casa lotérica ou nas caixas eletrônicas nos caixas eletrônicos e né a partir é de agora segundo os estudos eles querem migrar de modo lento aos poucos para o aplicativo caixa tem que se tornará também um app disponível para o bolsa família o primeiro ponto que já está sendo usado porque porque eles têm acesso a todos os cadastros a todas as pessoas que se cadastraram para ter acesso a esse app a benefícios da caixa econômica e outro ponto importante que eu trago para vocês é essa notícia de agora estou no site editalconcurso.com.br quem quiser rever essa informação que traz a seguinte matéria caixa tem vai oferecer microcrédito seguros e cartões de crédito de crédito para baixa renda o aplicativo irá funcionar como banco digital para o menor a menor renda de acordo com a caixa mais de 900 mais de 90 milhões de poupanças sociais digitais foram abertas durante a pandemia a novidade a caixa econômica a caixa econômica federal pretende ampliar o caixa tem a oferecer serviços de microcrédito seguros e cartões de crédito o instituto é o intuito é transformar o aplicativo do banco digital da menor renda de acordo com caixa com a caixa 91,7 milhões de poupanças sociais digitais foram abertas de forma gratuitamente durante a pandemia do novo coronavírus isso porque os brasileiros recebem o benefício do governo nessas contas pontos qual é o interesse do banco no momento que cedeu essa conta digital para você não é terminar o auxílio emergencial e essas contas serem encerrada e sim transformar essas contas em uma conta definitiva para você que ele baixa renda pois eles sabem onde você mora qual estado qual é a sua renda qual é o seu limite é de crédito o que você pode consumir dentro aí dos serviços da caixa econômica federal então o intuito deles no momento de ceder essa conta digital não é ajudar a você tirar o bolsa o renda ou o auxílio emergencial e sim buscar você entenderam ter controle sobre as suas finanças e buscar cada vez mais prender a população no mundo totalmente digital certo o presidente da caixa pedro guimarães afirma que o banco pretende manter essas contas abertas de forma gratuitamente após a pandemia abro aspas todos os produtos serão mantidos todos os produtos gratuitos continuarão gratuitos e faremos mais fecho aspas ressaltou o presidente senhor pedro guimarães o caixa tem atualmente é um aplicativo que é utilizado utilizado pelos brasileiros para o recebimento do auxílio emergencial saque emergencial fundo de garantia por tempo de serviço fgts e o benefício emergencial de manutenção de emprego e renda o bem a ideia do banco segundo pedro guimarães é que a caixa o caixa tem seja um banco totalmente digital para o menor renda ou pobre que é oitenta por cento da base dos clientes da caixa econômica federal então oitenta por cento dos clientes é que hoje está ativo é pessoas de baixa renda certo então nesse momento eles não querem mais perder você porque já tem o seu controle seus dados bancários seus dados pessoais e sabe o que você faz o que você pretende fazer certo e quanto você pode ganhar ou render de lucro para a caixa econômica federal o aplicativo continuará oferecendo pagamento digital de benefícios sociais inclusive do bolsa família que hoje é pago apenas de forma presencial é o cara é o aplicativo deve ofertar em breve novos serviços como microcrédito seguros e cartões o caixa tem vai permitir por exemplo um empréstimo de 100 reais 200 reais e 300 reais para os brasileiros de baixa renda e para os trabalhadores informais que hoje recebe o auxílio emergencial como afirma o presidente do banco a caixa econômica federal muito bem aprender onde eles querem chegar com essa com essa forma de ceder para o povo brasileiro a conta totalmente digital já em relação a oferta dos seguros ou cartões pedro guimarães não deu mais informações atualmente o caixa tem já oferece cartão de débito digital porque pode ser usado para compras online e também em compra presenciais por meio de uma aproximação do seu celular a maquininha de cartão mais de 67 milhões desses cartões digital de débito virtual já foram emitidos durante a pandemia a ampliação dos serviços oferecidos pelo caixa tem pode ser uma forma do banco continuar com os benefícios do auxílio emergencial na sua base de clientes pois o coronavírus já que 40 milhões de cidadãos abriram conta na caixa para receber o auxílio emergencial do governo bingo está aí a real é intenção da caixa econômica do governo federal quando cedeu para você para mim mesmo já tendo conta digital mesmo já tendo poupança uma conta digital de forma gratuita 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 coisa nenhuma tá bom um grande abraço e até o próximo vídeo se assim meu deus permitir tchau tchau